Olá pessoal, meu nome é Samuel Portela, vou estar no 5º Congresso Brasileiro de RPPNs para fazer a moderação da sessão 1 sobre legislação e políticas públicas de incentivo às RPPNs. Então convido vocês para participarem desse maravilhoso congresso. Nessa sessão a gente vai ter a participação de Sônia Widman, Wilson Loureiro, Oswaldo Bruno e Mônica Fonseca que vamos estar debatendo o tema, trazendo as novidades em relação a esses incentivos econômicos para as RPPNs. Então contamos com a presença de vocês, apareçam, vai ser um excelente evento. Abração!